A CIDADE NO BRASIL 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 compensa, viu? É muito, muito bom o preço. Boa tarde, Nazaré! Gente, o Gaspar tá aí, tá? Lembrando que ele tá com Black Friday também. Então, aproveitem aí, os meus parceiros estão fazendo Black Friday esse final de semana, né? Hoje, assim como as lojas todas, então aproveitem, tem preços excelentes. Lembrando que aquele kit do baú, que é o kit crisprado, tá saindo por 25 reais, tá saindo super em conta. Olá, Fernando Restel, que bom que você tá aí. Hoje o Marco tá aqui me ajudando, viu? É, Nazaré, novo corte de cabelo. Aqui é muito quente e eu vivo com o cabelo preso, então eu decidi tirá-lo da nuca, né? Que aí não prende, na frente não me incomoda, o negócio é a nuca. E a Binha, né? Com guardanapos maravilhosos. Hoje eu não vou usar guardanapos da Binha, mas vocês já viram nas minhas lives, ela tem guardanapos muito lindos, por R$1,50. E isso, tem que ver no site, lá eles falam o que que vem no pacote, tá? E entrando no site, tem uma guia do lado esquerdo, escrito artesanatos. Aí lá você vê as opções que tem de números de lixa, tá bom? Mas é muito boa, vocês não vão, assim, se arrepender. Eu lixei, olha, eu lixei essa caixinha, uma bandejinha, a caixinha que eu vou fazer hoje, e lixei esse trio aqui com a bandeja de porta maquiagem, que a gente fez na comunidade de investidores em artesanato, a lixa não parece... Com um quartinho só da lixa 220, não parece nem que eu usei. É muito, muito boa essas lixas, viu? Excelentes. Dá uma olhadinha. Ai, aí tá friozinho, ai que delícia, gente, agora eu tô sentindo inveja de quem tá com um clima fresco. E a Vanessa Bortoluzzi, né, que agora é minha parceira de pincéis, tá? Esses pincéis da Vanessa, gente, são deliciosos, eles são muito macios, a gente vai tá usando aí hoje, vocês vão ter chances de ver. É um pincel sintético da Atlas, muito, muito bom, e ela tem preços muito bons, viu, meninas? A Luzia, a Luzia, a Luzia, boa tarde, Luzia, tudo bom, querida? Sejam bem-vindos. Bom, vou mostrar pra vocês o kitzinho que eu vou tá fazendo hoje, tá? Que é da Alder Herrera, a maior parte das peças, olha aqui. Não reparem no meu papel, tá? Que eu andei fazendo uma técnica do outro lado, ó, é esta caixinha aqui, essa caixinha mede 10 por 10, ela é com dobradiça, ela tem um tamanho ótimo. Olha lá o Gaspar falando pra você, amor, saudações, carinhas. Então, essa caixinha, mais essa moldura de resina, mais os quatro pezinhos de resina também, e mais o pacotinho com 50 pedrinhas, meia-pérolas dessa, de 9,80 tá saindo por 8,50. Gente, aí vocês imaginam, pra dar de presente, né, pra colocar ou um vale presente dentro, ou colocar um relógio, enfim, é um kit muito bacana, eu vou tá usando inclusive com a tag da Bruninha, tá? Vamos começar a trabalhar então, vou usar também, gente, que não é minha parceira, essa renda de biscuit, que é da Oriana Reis. Na verdade, essa renda, ela era bem largona, eu cortei e vou usar só esse pedaço aqui, tá? Então, as rendas de biscuit da Oriana Reis são maravilhosas, e custa, o pacote dela, ou de renda, ou de cantoneiras, custa apenas 3 reais. Quem fizer compra esse ano, ela só pode atender pra janeiro, mas ainda sai por 3 reais. A partir do ano que vem, já vão ser 4 reais, que também é de graça, gente. A renda da Oriana são maravilhosas. Eu usei no baú também, nas cantoneiras, dentro eu usei o material, os arabescos e as cantoneiras da Oriana Reis. São maravilhosos, viu? Boa tarde, Asta Bastos. Patrícia Morandi. Boa tarde, Patrícia. Gente, sejam bem-vindos, quem puder compartilhar, eu agradeço, tá bom? Bom, essa caixinha... Boa tarde, Kelly, minha linda. Tudo bom, querida? A Vascaína e Corintiana, um time no Rio e um time em São Paulo, né, Fernando? Olha, então nós vamos fazer. Vamos começar aqui, olha. Nós vamos usar, nessa parte aqui, nós vamos usar um marrom, tá? E, não, minto, nessa parte aqui nós vamos usar um amarelo, tá? E aqui, nessa parte de baixo e em cima, nós vamos passar marrom, porque aí vai ser o contraste com a tag da Bruninha, com a renda, tá bom? E aí vai ter o detalhe também da moldura, vai ficar muito show essa caixinha, tá? Então, nós vamos começar pintando de amarelo ouro essa parte maior da caixinha, onde nós vamos colar a renda, tá? Então, primeiro vamos colar a renda, pra depois nós pintarmos tudo junto, a caixinha junto com a renda. Com a Cindy. A Cindy? Oi, Cindy, tudo bom? Legal que você apareceu. Meu amor... Ah, não, tá aqui a cola. Eu não peguei, foi água, meu amor. Você vai ver? Pode ser, muito bom. Ótima pedida. Deixa eu ver se eu ainda tenho cola aqui pra passar. Lembrando, gente, que eu uso aqui dentro cola cascores. Boa tarde, Cícera. Seja bem-vinda. Olha que beleza, Fernando. Você compra, então, né, da Oriana. Gente, as rendas delas são maravilhosas, viu? Aqui tá muito calor. Lembrando que eu coloco aqui dentro cola cascores de rótulo azul, tá? Então, eu vou esparramar aqui. Deixa eu ver onde que eu tô. Comecei... Passei a cola do lado, né? Nem olhei o que que eu tô fazendo. Não. Vou começar aqui colando aqui pela frente, tá? Ó. Passa só mais um pouquinho de cola. Cadê a Cindy? Hum? A Kelly Moran tá perguntando cadê a Cindy? Ah, a Cindy tá no trabalho ainda. Aqui ainda é quatro e meia. Tem que subir um pouquinho a cola que a renda é alta. Vou ter que colocar mais cola. Na minha bolsa, amor, tem uma colinha dessa, que tá cheia. A Eliane Cruin tá dando boa tarde. Boa tarde, Eliane. Ó, lembrando que a renda, ela tem o lado certo, ó. Esse aqui é o avesso e esse é o lado certo, tá? Então, a gente cola. Eu vou colar começando aqui, ó. Passei a cola e posso apertar aqui. Aí você pega já a tesoura pra mim, amor, e a cola, que essa aqui fica vazia. Eu tenho que abastecer. Boa tarde, Linete. Seja bem-vinda. Beijos pra São Lourenço. Aí vou passar cola aqui também. Aqui é a mesma coisa, viu, gente? É outro potezinho desse com cola, com as coreiras de rótulo azul que eu uso. Obrigada, amor. Então, vamos colar aqui a renda da Oriana Reis. Gente, essas rendas embelezam tanto a caixa, as cantoneiras, e é um preço muito barato. Eu acho um serviço muito bem feito, muito minucioso, por um preço muito, muito em conta. Eu conheço uma das meninas que tem algumas formas e que até faz, mas aí quando ela achou da Oriana, ela falou, não, vou comprar. Tá? Muito barato, muito em conta. E o serviço dela é um serviço bonito, sabe? Não é uma coisa qualquer. É de qualidade, realmente. Ó, facinho de colar. Aí se vocês me perguntarem, travou a Astas? Que coisa! Linete, você já deu boa tarde? Pra Linete é já. É... Se pode colar com água. Gente, boa tarde, Herbia! Aí, a Cindy tá dando oi pra vocês aí. A Cindy tá no serviço dela, mas tá presente aí. O Marco que tá hoje me ajudando. Olha, vocês viram? Facinho de colar. Não tem segredo. Aí vamos aqui, ó. Eu comecei pela frente, porque o encontro, depois a gente vai colocar flores da Tata Artes, tá? Lembrando, gente, que esse kit, que é a caixinha, as pedrarias, os pezinhos de resina e a moldura de resina, são da Alderreira e estão saindo de R$9,80, estão por R$8,50 o kit. Caixinha e as resinas e a pedraria, tá? As tags são da Bruninha. Olha, facinho de colar, super prático. Então, ah, tem gente que cola com cola, né? Pode tá usando cola. É cola. Cola com cola, eu tô colando com cola. Tem gente que... O biscuit. A Oriana, quem compra com ela, ela aconselha a tá colando com cola, tá? É mais seguro. O biscuit, se você umedece, ele cola, mas eu tenho receio depois de ele soltar, tá? Márcia, Jaqueline, muito bacana, muito legal pra presentear, né? Pra dar de lembrança. Eu achei um kit ótimo. Boa tarde, Ana Pires. Tá? Então, entrem em contato com a Alder. Aproveitem aí a Black Friday e entrem em contato com ela. Ela, inclusive, tá com uns preços muito bons. O Gaspar, gente, também tá com preços maravilhosos. Eu postei um link, um vídeo essa semana, de uma das meninas que comprou com ele. Que ficou... Com atendimento. E com as peças, logicamente, né? Ó, facinho de colar. Detalhe, isso aqui eu paguei numa renda super comprida, é, três reais, né? Só que eu vou usar em duas vezes. Porque, olha, um eu vou usar aqui nessa caixa, a metade, porque eu cortei, e a metade de baixo eu ainda vou usar na outra caixinha, né? Ó, agora vai encontrar aqui na frente. Vai sobrar um pouquinho. Então, eu vou tirar aqui na tesoura o pedaço que vai tá sobrando. Ah, a Cintia tá conversando aí com vocês. Gente, quem puder tá compartilhando. Se nós passarmos de cem pessoas na sala, eu vou tá sorteando um mês de aula grátis na comunidade de investidores em artesanato, tá? Se não passar de cem pessoas, eu sorteio somente uma aula online, tá? Então, vamos compartilhar, chamar os amigos aí, pra gente poder sortear também. A comunidade de investidores em artesanato é um grupo mensal. Nesse mês, vocês terão quatro aulas minhas, né? E também um sorteio que vai acontecer... Ô, não esparramei a cola. Que vai acontecer no último dia de aula. É um sorteio de materiais aí dos meus parceiros, tá? Marlezinha Amaral, boa tarde, Gilma Barbosa. Boa tarde, Gilma. Boa tarde, Marlezinha. Olha, eu colei aqui. Aí, se vocês perceberem... Cadê? O encontro aqui, ó. Ficou reto. A renda não fez... Você fala, Cris, mas é justo na frente. Por que que você não fez isso? Deixa eu colar direito aqui, porque aqui não colou direito. Por que que você não fez isso atrás, pra esconder, que não aparece tanto? Porque nós vamos colocar florezinhas da Tata aqui. Deixa eu colocar na água o meu pincel. Tá? Então, isso aqui não vai aparecer, na verdade. E aí, atrás ia ficar aparecendo, porque eu não ia colar flores atrás da caixa, né, gente? Então, por isso que eu faço na frente a emenda. Porque aí a emenda fica disfarçada com as lindas flores da Tata, tá bom? Deixa eu fechar aqui minha cola. Aqui. Bom, então agora nós vamos pintar aqui. Deixa eu só dar uma secada, porque a cola tá bem grudenta aqui, né? Eu ia pintar antes, mas eu falei, ah, não. Eu vou fazer tudo com eles, que a caixa é pequenininha. Aí eu só deixei adiantada a primeira mão, né? Que eu passei pra selar. Boa tarde, Sônia Araújo, querida. Tudo bom? Meninas, quem puder compartilhar, se passar 100 pessoas na sala, A gente vai ter dois sorteios. Um de uma aula online e um outro sorteio de uma vaga na comunidade de investidores em artesanato por um mês. Ou seja, são quatro aulas e um sorteio de materiais. Boa tarde, Sandra Lansk. 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 Mas é normal, né? A gente vê escrito só, né? Não tem certeza da pronúncia. Gente, tá linda essa renda. Quem receber essa caixinha vai ficar maravilhada. Eu tenho já encomenda de várias delas. Eu vou ter que pedir pra Áudria. Obrigada, querida, por compartilhar. Boa tarde, Ana Paula, Rochete. Que bom que você tá aí. Acho que passou um boa tarde ali de alguém, deixa eu ver. Não, acho que não, né? Tá, então vamos lá. Agora, eu acho que eu vou pintar aqui com rolinho. Vamos ver aqui o que vai dar certo aqui. Porque eu já pinto a renda com rolinho. Não tá muito atrasada, não, Sônia. Eu só selei a caixa antes da live. Boa tarde, Cristina Farias. E agora eu colei uma renda, que é da Oriana Reis. Olha, eu cortei metade de uma renda dela. E tá aqui, olha. Tá vendo? Olha que renda linda. Peguei a metade de cima, a metade de baixo eu vou usar na outra caixa depois. Boa tarde, Eliane Croin. Ou Croin, não sei. Meninas, a Kelly Mourão tá fazendo aí um... Aqui, gente, é a frente, tá? Essa caixinha aqui, ó, é uma caixinha com dobradiça. Ela mede 10 por 10. Boa tarde, Erci Lady. Seja bem-vinda. Ela mede 10 por 10. E ela, junto com essa moldura, esse kit de pezinhos, e um saquinho com 50 meia pérolas, tá saindo por 8,50 na Áudria, tá? O kit tá em promoção. Então, lembrando que na Áudria vocês têm desconto por ser minhas parceiras. Obrigado, Sônia Araújo. Obrigado, Ana Pires, por compartilharem, meninas. Boa tarde, Erci Lady. Ana Maria. Boa tarde, Ana Maria. Deixa eu tirar as coisinhas aqui de cima pra gente poder fazer a pintura, né? Hoje nós vamos usar também uma tag da Bruninha que tá muito linda. Então, eu fiz o encontro aqui na frente, ó. Bem aqui tá o encontro da renda, que vocês me viram colando, porque a gente vai tá colando flores da Tata Artes, tá? Flores da Tata. Bom, vamos lá. Eu vou pegar esse rolinho aqui, ó, pra gente tá pintando aqui por cima. E nós vamos pintar com a cor amarelo ouro, tá? Vai ficar bem bonito. Super barato, Marcia, esse kit pra gente presentear, pra fazer lembrança. E tem um tamanho bacana pra gente colocar um relógio, anel, pulseira, ou mesmo um vale-presente dentro. Super em conta. Eu amei. Ficou muito legal. De R$ 9,80 tá saindo por R$ 8,50. A Alder tem uns preços muito bons. Aliás, todos os meus parceiros. Muito bom, Ana Paula, o preço. Realmente. Excelente. Vocês que estão aí comprando sabem disso. Tá? Menina, se alguma de vocês não fizer parte do meu grupo do WhatsApp, do WhatsApp, quiser fazer parte, deixem o número do celular aí, que depois eu adiciono vocês, tá bom? Na descrição da live tem o número do telefone de cada um dos meus parceiros, inclusive das lixas grids, tá? Ó, o pedacinho de lixa que eu usei aqui, ó, R$ 220, ó. É que vocês não tem como ver. Tá super novinho. E eu lixei um monte de peças. Ô, ideia! Hoje você conseguiu entrar ao vivo. Que legal. Tá? Lembrando que nós estamos usando o amarelo ouro, tá? Vamos pintar aqui. Ah, você chegou em casa agora? Tava lá na escola ainda? Acho que cheguei em casa. Ah, acho. Você acha ainda? Ainda tá na dúvida? Ó, tô pintando. Aqui onde tá a renda, eu vou ter que colocar. Não tem problema de sujar embaixo, tá? Esse telefone é Irsley de Laurinho. Já vai anotando, meu amor? Porque aí depois eu adiciono. Porque senão até eu assistir a live pra anotar, tem um caderninho ali. Você pode anotar aqui também, se quiser. Que aí eu adiciono no grupo. Meu marido vai anotando aí o telefone, né? Não esqueçam de passar o DDD. Aí eu adiciono vocês no meu grupo. E vocês já podem estar fazendo aí as compras com a Áudria. Ou mesmo com o Gaspar. Com a Binha. Ela fez final de semana passado, a Binha. Uma promoção no meu grupo. Em que tava um real cada guardanapo da Binha, gente. Uma promoção espetacular, tá? E todos os parceiros têm aí um desconto. Por conta de vocês fazerem parte do meu grupo. Boa tarde, Mônica Cristina. Então, olha. Aqui, gente. A gente tem que apertar, ó. O rolinho. Pra chegar ali no cantinho. A tinta, tá? E esse rolinho aqui, ele é bom. Porque ele chega no cantinho. Ó. E aí também pra penetrar, olha. Na... No biscuit, né? A tinta. Às vezes é melhor até pintar o biscuit separado. Porque aí você pinta facinho e pinta caixa também. Mas eu não tive esse tempo aí de adiantar essa parte. Então, vamos lá. Tá? Olha, não tem problema de sujar ali embaixo. Que depois a gente vai passar o marrom. É... Quem tiver também interesse em fazer parte da comunidade de investidores em artesanato. Tá? É um grupo onde eu dou de quatro a cinco aulas no mínimo por mês. E no último dia de aula do mês tem um sorteio de materiais. Tá? Quem tiver interesse em participar. É um grupo mensal, mas é um grupo que não tem fidelidade. Boa tarde, Helena. É... Não tem fidelidade. Então, se você entrou num mês, não é obrigatório continuar no seguinte. É trinta e cinco reais. Então, vocês vão ter quatro aulas por trinta e cinco reais. E ainda vão concorrer a um sorteio de materiais. Tá? Comunidade de investidores em artesanato. Quem tiver interesse de participar da comunidade, coloca aí comunidade e o telefone. Tá bom? Porque senão eu confundo aí quem quer entrar no grupo do WhatsApp com quem quer entrar na comunidade. No primeiro mês foram cinco aulas que teve na comunidade. Porque eu dou aula na terça-feira e foram cinco terças-feiras que a gente teve. O grupo vai de 15 de novembro, agora o segundo mês, até 14 de dezembro. No terceiro mês vai ter cinco aulas novamente. Boa noite, Cristina. Cristina lá de Portugal. Cristina Garim. Tá presente de novo aí. Batonha no cartão. Ela em Nazaré. É isso aí, meninas. Muito obrigada pelo carinho, por estarem presentes, por compartilharem a aula. Porque eu sei que vocês já entram e compartilham. Muito obrigada, viu? Pela presença. Nós estamos fazendo hoje, pra quem tá entrando agora, uma caixinha que mede dez por dez por dez. Ela é com dobradiça. E é um kit que a Alderreira montou. A caixinha, uma moldura de resina, o quarteto de pezinhos e mais um saquinho com cinquenta meia pérolas. Sai por oito e cinquenta. Tá? Beleza pra dar de presente agora, final de ano. Muito legal, gente. Então, quem quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp, coloque aí só o telefone. Quem quiser fazer parte da comunidade de investidores em artesanato, nós já tivemos duas aulas esse mês. Aí pode colocar o telefone e coloca a comunidade na frente pra gente saber que tem interesse em entrar na comunidade. Tá? Por trinta e cinco reais. Tem umas técnicas bem diferenciadas. Quem tiver interesse, estamos à disposição. Márcia Jaqueline, o VDD 67, será que é daqui do estado, né? Márcia Jaqueline, você é aqui do estado, Márcia Jaqueline? Se eu não me engano, é de Campo Grande a Márcia Jaqueline. Não tenho certeza. Vou dar uma secada agora, tá, gente? Pra ver se precisa de uma segunda de mão. Boa tarde, Ilma. Essa renda que tá aqui é uma renda de biscuit da Oriana Reis. Ela, eu tô com ela aqui, só metade dela. Porque, na verdade, ela é o dobro de tamanho, ela é largona assim, ó. Aí eu cortei a metade de cima, olha, nós estamos usando só a metade de cima. A metade de baixo eu vou usar em outra caixa depois. E custou só três reais. E o numerinho que deu a caixa? Dei. Custou só três reais, quer dizer, eu vou usar em duas caixas. Então, super compensa. Ela é aí, ó. É isso mesmo, olha lá, ó. Ela é daqui da WANI e mora em Campo Grande. Mas, por isso que eu lembrei. Mas, pra mim, é pra você, tá? É, pra você demorar um pouco mais pra chegar as respostas. As conversas. Lembrando, gente, do Gaspar, também está com Black Friday, tá? Entrem no Facebook dele, deem uma olhada, porque ele tem preços muito bons. Alda Freitas. Boa tarde, Alda Freitas. De Portugal. Beijos pra Portugal, Alda. Tem suas compatriotas que estão aí, a Cristina e a Nazaré. Obrigada pela presença de vocês, viu? Eu gosto do seu trabalho e do seu gentil. Obrigado, Alda. Hoje eu também tô de cabelo novo. As meninas aí estavam elogiando. Eu não sei se ficou mais bonito, mas pelo menos tá mais fresco. Porque eu tirei o cabelo da nuca, né? Porque eu tava com o cabelo comprido, mas vivia com ele preso. Olha, meninas, a cobertura dessa tinta é muito boa. Mas, ainda assim, ó. Em alguns locais, a gente vai ter que passar. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Bem aqui assim tá um branquinho, ó. Tá vendo? Então, assim, a gente tem que dar uma olhadinha, porque a cobertura da tinta é excelente. Mas, como tem a renda, então a gente precisa passar aí uma segunda de mão pra dar uma boa cobertura, tá? Hoje, quando termina a live, nós temos ainda um monte de atividades, eu e meu marido. Tem ensaio de coral na igreja, temos festa na escola hoje, noite cultural. Deixa eu vir desse lado aqui. Vou passar em todos os lados, que aí cobre, né? Fica melhor. Às vezes, a gente não vê e fica uma brechinha sem tinta. Então, já vão passar de todos os lados pra garantir. É, aqui tem. Depois, nós vamos proteger essa parte que tá pintada de amarelo, pra gente poder pintar o pezinho de marrom. Pra fazer o contraste. Vai ficar muito show essa caixinha, gente. Cores, o amarelo com marrom, vai ficar muito bacana. E o amarelo vai valorizar a caixa, né? Que é uma caixa que não é muito grande. Aliás, ela é uma caixa pequena, mas vai ficar super valorizada. Meninas, pena que vocês que são de Portugal não podem usufruir desse nosso Black Friday, viu? Porque tá muito, muito bom o preço dos meus parceiros nesse Black Friday. Pronto. Vou dar mais uma secadinha. Deixa eu erguer aqui pra vocês me verem um pouquinho. Enquanto a gente vai secando a caixinha. Nós estamos já em ritmo de final de ano na escola, né? Essa semana foi semana de prova. Semana da criançada definir, né? Se vai iniciar o novo ano no ano que vem ou se vai ter que repetir. Então, é meio corrida. Gente, quem puder tá compartilhando. A gente passando de 100 pessoas na sala. A gente sorteia uma vaga na comunidade de investidores em artesanato, tá? Se não passar de 100, aí a gente sorteia só uma aula online. Verdade, né, Kery? Nas lojas... Ai, bati o secador aqui na... Deixa eu passar uma amarelinha aqui, ó. Que eu sujei ali, ó. Eu fiz uma técnica esses dias, que eu pintei tudo o meu soprador. E aí eu bati o soprador e sujou a caixinha. É, não, o artesanato tá tendo black friday mesmo. Porque o resto é fraude, de verdade. Obrigada, Ana Paula. Tá mais fresquinho. Porque pelo menos ele não tá na minha nuca, senão eu prendo. Olha lá, a nuca tá... Tá liberada a nuca, então se a gente sente menos calor. Bom, agora... É... Eu vou, enquanto deixo secando bem essa parte aqui, porque a gente tem que colar uma fita em cima pra proteger e pintar de marrom aqui embaixo. Deixa eu fechar a minha tinta. Enquanto ele vai terminando de secar, nós vamos pintando a tampa, tá? Ah, é, gente, o grupo tá uma maravilha, né? A comunidade, né, de investidores em artesanato tá muito, muito boa, viu? É... Eu preciso de um refil. Meus rolinhos são tudo pintados de... de tons claros. A tia tá aí também. A tia... Boa tarde, Mônica! Boa tarde, tia! Gostou do corte? Ó, novo visual. Minha tia de São Sebastião, litoral norte. Gostou do visual, tia? Ah, obrigado, Kelly! Boa tarde, Maria de Fátima! Meu amor, me dá um refil aí atrás de você desse rolinho. Eu tô preparando umas... umas aulas e umas caixinhas diferentes, aí eu deixei o rolinho tudo sujinho. Tudo bom, Maria de Fátima? Seja bem-vinda, Mônica! Compartilha... Bom, então nós vamos pintar de marrom por fora, tá? E por dentro também. É... Vou usar esse rolinho menor aqui. Ah, obrigado, Cristina! Ó, agora nós vamos usar o marrom. Olha só, Ana Paula, sério? Você vai passar final de ano em São Sebastião? Que beleza! Aí, tia! A Ana Paula, rochete de ventura, vai passar final de ano em São Sebastião. Ano passado nós fomos, mas nós fomos em janeiro. Esse ano, se for, também nós iremos em janeiro. Deixa eu abaixar aqui pra vocês acompanharem. A Kelly tá perguntando se tem em São Paulo... Luísa Prado? Kelly, você sabe que nós temos um livro, já são duas edições de livro da família. Boa tarde, Suzy! Tudo bom? Ah, eu quero te conhecer pessoalmente, hein, Fernando? Meu marido conhece e eu não. Você, por favor, anota meu WhatsApp aí e entra em contato. Passa o WhatsApp, amor, o número nosso do celular, fazendo favor. O que que eu ia falar? Ele não está vindo em dezembro pra aqui da Ana. Ah, ele não está indo. Ah, sim, época do calor, né? É, e é uma época boa de vendas, né, Fernando? Isso é verdade. Então, olha, a cor que nós vamos usar aqui é o rústico, tá? Da Acrilex. Lembrando que temos um kit, tá? Que é a caixinha, as pedras, as meias pérolas e uma moldura de resina e o quarteto de pés que de R$9,80 estão saindo por R$8,50. A tia quer saber se nós vamos. Vocês virão, ela está firmando pelo jeito, né? Ó, o Fernando também talvez vá em janeiro pra São Sebastião, que beleza. Ó, já vou pintando aqui as laterais, tá? A Kelly, você não respondeu pra Kelly. O que que ela perguntou, minha irmã? Você tem parente em São Paulo chamado Luís. Ah, isso que eu ia falar. Então, tem dois livros da nossa família, né? Assim, então, tem muitos prados. Mas que eu conheço em São Paulo, minha tia está aí pra responder, eu tenho minha mãe, que mora em São Paulo, e uma das minhas irmãs. A outra irmã, porque são duas irmãs, a outra mora em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. não me lembro de ninguém com esse nome, Luísa. A tia está falando lá, certeza. O Fernando vem em junho pra cá, já comprou passagem. Ah, que é a época mais fresca, você é esperto, viu, Fernando? Porque aguentar o calor daqui realmente não é fácil. A Helenice Moura está chegando. Boa tarde, Inice. Ah, só um pouquinho, a gente não fez quase nada. Meire, vamos também. Deixa eu dar uma secada. Boa tarde, Meire, querida. Tudo bom? Aí, Fernando, a Béa falando com você. Sério, Téle, você tem uma tia lá? É uma cidade maravilhosa, viu? Nós fomos em janeiro, que cidade linda, né? Gostosa, um clima bom, uma cidade toda asfaltada, toda bonitinha, eu amei. Eu nasci em São Carlos, mas eu vim beber pra cá, porque eu fui criada pelos meus avós. E eles amavam essa terra aqui. Minha avó queria ir embora, mas meu avô gostava demais, a gente saía, mas sempre voltava. Eles não aguentavam ficar mais do que seis meses longe daqui. Boa tarde, Rosa Freitas. Obrigado, Rosa. Muito obrigada. Eu que sou fã de vocês. Gente, eu vejo cada trabalho no meu grupo do Whats, cada coisa linda que vocês fazem, cada depoimento de gente muito guerreira, que batalha. Nossa, eu fico encantada, viu? A Mônica, a Márcia, já que nem quer saber, como que você veio parar aqui? Então, eu respondi, né, que eu vim beber com seis meses. Hoje, pra dizer, eu nem conheço São Carlos, porque eu vim com seis meses, né, e nunca mais fui pra lá. Hoje em dia cresceu muito, né? Na época era uma cidade pequena. Meus padrinhos, não sei se eram ou são de São Paulo, né, porque eu não sei se ainda são vivos. Esse soprador eu comprei na Loucas por caixa. Deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu só pintar esse pedacinho, eu já olho aqui. Mas vocês compram secadores, é que ele é gostoso porque ele é pequenininho, né, ele não é pesado. Olha o estado já da minha mão, né, bem começamos a aula, e eu já tô toda pintada. Darico. Darice. Darice Hatch Tool. Foi comprado na Loucas por caixa, mas assim, eu acho muito caro, ele é na base de duzentos reais. Vocês acham no mercado pago por um setenta e quatro. Ah, Marcia, já que ele nasceu em Bela Vista, olha só. Que beleza. Eu vou proteger aqui, gente, pra gente poder pintar também essa parte com marrom, tá? Você deu boa tarde pra Maria Guilmar de Portugal? Não, Maria Guilmar, boa tarde, querida. Desculpa, passou batido. Eu fico falando que nem matraca e nem vi quando você entrou. Boa tarde, viu? Seja muito bem-vinda, Maria Guilmar. Boa tarde, Tuca Rodrigues. Aconselharam a comprar um secador. O que você acha? Olha, eu uso os dois. Eu uso secador e uso soprador, tá? Vou proteger cada lado de uma vez. Então, assim, tem técnicas que você só consegue com soprador. Eu mesma essa semana ensinei uma técnica na comunidade de investidores em artesanato. Bem diferente lá esse jogo de maquiagem que eu mostrei pra vocês. E precisa ser com soprador. Tá? Então, assim... É, não. Não tem mais barato esse, viu, Kelly? Agora, é interessante ter o secador, sim. Porque pra algumas outras coisas você precisa de vento frio, né? Não pode usar o quente. Gente, vocês perceberam que eu tirei um pedaço de fita e colei no corpo, né? Eu gasto no corpo pra não correr o risco da fita puxar depois a tinta, né? Que aqui eu tenho não só a renda, mas tenho também a pintura, né? Que já tá pronta. Então, a gente tá protegendo pra poder fazer a pintura. E eu não quero que arranque depois o amarelo. Então, eu gasto na roupa. O Fernando tá falando que a passagem de ônibus é 350 e ele comprou hoje de avião 224. Você vê? Hoje em dia a gente tem que pesquisar. E de volta? E de volta por 224, Fernando? Muito em conta o que você achou, hein? Minha tia, quando... É que, na verdade, é que você tá comprando com antecedência. Tudo que a gente faz com antecedência, planejado, sai mais em conta, né? Minha tia veio pra cá, mas ela decidiu, assim, faltando, acho que, uns 15 dias. Ficou um pouquinho mais... Bem mais caro, né, amor? Ficou um pouquinho em 500 e de volta? Por aí. 500 e pouco. Boa noite, Vânia Bento. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Cris Prado. Oi, Tuca. Ah, já tá gostando? Que bom, Tuca. Eu já ia falar que eu espero que você goste. Que bom que você já está gostando. Eu tô fazendo essa caixinha, olha, é uma caixinha pequena, ela mede 10 por 10 por 10, e ela é da minha parceira Alderreira. Ela tá fazendo por 8,50. A caixinha, um jogo com 4 pezinhos de resina, esta moldura, tá? E também um pacotinho com 50 meia pérolas, que tá saindo por 8,50. Muito em conta. Tá? Eu tô só protegendo aqui com fita crepe, mas eu tô gastando na roupa pra não correr o risco da fita tirar depois a minha pintura, tá? Que nós já colamos renda. Aqui, ó, é o encontro na frente. Eu gosto sempre de fazer na frente o encontro, porque aí se não fica bom, como não ficou bom esse, porque não completou a onda, a gente cola as florzinhas na frente, que é o que eu vou fazer junto com vocês, tá? Meu amor, você me dá mais um tereré? Porque eu tô com sede. Vou ver se eu falar ali, lembrei. Deixa eu só achar. É, lembrando que todos os meus parceiros estão com Black Friday, inclusive a Bruninha, tá? Essa tag que nós vamos usar hoje com renda é da Bruninha, da Bruna, filha da Deia Minos. Ela também está com Black Friday, gente. Quem puder aí estar compartilhando a live, eu agradeço. Lembrando que se passar de 100 pessoas na sala, eu vou sortear também uma vaga na Comunidade de Investidores em Artesanato, tá? Se não passar de 100, eu sorteio somente uma aula online. A vaga na Comunidade de Investidores em Artesanato é uma vaga de um mês, ou seja, vai ter pelo menos no mínimo 20, 20 não, 4 aulas no mês e também na última aula do mês participa de um sorteio de materiais dos meus parceiros. Nesse mês na Comunidade, nós fizemos, na primeira aula da Comunidade, nós fizemos esta técnica aqui, tá? Não é o jacarelado, embora pareça. fizemos esta técnica aqui também de pintura, tá? Esta caixinha foi feita na primeira aula da Comunidade, eu ainda não pintei a parte de cima, não acabei ainda, tá? Também fizemos esta caixa aqui, olha, que as meninas tentaram adivinhar de tudo quanto é jeito. Boa tarde, Solange Margarida! Como que foi feita esta pintura aqui, ó? Está vendo? A colorida. Tentaram adivinhar, mas não conseguiram matar, hein? Demoraram para conseguir matar, por eliminação. Então, quem tiver interesse em participar da Comunidade de Investidores em Artesanato, coloca aí comunidade e o número do telefone que depois eu cadastro vocês e entro em contato. Boa tarde, Thelma Mello. Boa noite, né? Para vocês já é boa noite, né? Fernanda disse que não tomou tereré semana, no caso do frio. Ah, é tereré gostoso no calor, né? Vou abaixar, a gente. Não esqueçam de compartilhar, chamar o pessoal para ver se a gente passa de 100 pessoas na sala. Olha, protegi a renda, né? E a parte lateral, tá? Se quiser, a gente pode passar uma lixinha para colar bem embaixo, né? Para não entrar tinta, ó. Lixinha, borracha, ó, é a lixa da grid. Eu cortei em quatro. Gente, essa lixa é maravilhosa. Quem quiser dar uma entrada lá, comunidade, é, comunidade, ó, www.gridbrasil.com.br São muito boas. Eu aconselho vocês a comprarem a 320 para lixar a caixinha e uma 1000 para deixar a pintura acetinada. Maravilhosa. Vamos lá. Bom, aqui secou por fora, eu já vou pegar e vou pintar por dentro, tá? E daqui a pouquinho eu vou passar a lixinha 1000 aqui para vocês verem. Vamos pintar aqui por dentro. O Fernando está bloqueado ainda. Fernando ainda! Gente, eu aconselho sempre vocês a compartilharem no modo público no Face de vocês, que não tem perigo de ser bloqueado, e somente em grupo que vocês conhecem o dono. O meu, por exemplo, tudo que vocês quiserem publicar eu compartilho, eu aceito se for de artesanato. Se não for de artesanato, eu recuso, mas eu não bloqueio ninguém. Então, quando for compartilhar live, essas coisas, vocês têm certeza que a gente é compartilhar no Face de vocês em modo público para chamar as pessoas. Porque, infelizmente, tem gente maldosa. Mas, você já querendo estar falando que você for avental, senão vai estragar a sua blusa linda. Ah, é velha essa blusa. Mas, você sabe, o avental está aqui do ladinho e eu vivo esquecendo de colocar. Vou colocar aqui a pedidos. Essa blusa é velha, menina. Mas, vou colocar meu aventalzinho que é do meu ateliê, ó. Na verdade, é da parte de pintura de tela lá, ó. Está escrito pintura, olhos sobre tela. É que eu uso no sábado, que eu dou aula de pintura em tela sábado, de manhã e à tarde. Aqui, gente, eu vou usar pincel, tá? Vou usar o pincel da minha parceira, Vanessa Bortoluzzi. Ó, os pincéis dela são sintéticos, extremamente macios, tá? Não reparem na minha mão, porque eu pinto bastante a mão. Pintando tela, eu não me sujo, gente, mas pintando caixinha é uma beleza. Vou pegar a tinta daqui, ó. Pra pintar aqui fica mais fácil, né, o cantinho, ó. Lembrando que está protegido com fita crepe. Aí, depois a parte de baixo e até essa beiradinha a gente passa o rolinho. É, mas acontece, eu estava ficando bloqueada direto, Fernando, aí eu comecei a fazer isso, sabe, eu assisto a live, compartilho no meu grupo e compartilho no modo público no meu face, só. Acabou, nunca mais fiquei bloqueada. Agora, eu estou desconfiada que andaram fazendo alguma denúncia minha no YouTube, porque eu consegui os mil inscritos no YouTube pra fazer a live pelo YouTube e meu celular corresponde ao critério de configuração mínima, mas eu não estou conseguindo fazer as lives por lá. Boa tarde, Margarete, tudo bom? E eu desconfio que seja alguma denúncia, porque infelizmente no YouTube é igual o Face, né, as pessoas podem bloquear você. E não tem nada de mais, só tem minhas lives lá, né, que eu posto depois que eu termino a live, eu abaixo no celular e posto lá no YouTube. Só isso. mas eles não investigam, né, pra saber o motivo da denúncia. Boa noite, Elisabete. Seja bem-vinda todas vocês. Pra quem não me conhece, eu sou Cristrado. Estamos fazendo uma caixinha que mede 10 por 10 por 10 que vai ficar maravilhosa pra dar de lembrança agora no final de ano. depois de várias semanas trabalhando várias lives só de peças de Natal, né, hoje eu dei uma trégua. Semana que vem eu volto, hein, gente, pro Natal. Agora vou com o rolinho embaixo. Tá, então quem for compartilhar, compartilha só no próprio Face em modo público e nos grupos que conhece, que sabe que não vão bloquear. Lembrando que se passar de 100 pessoas na sala, a gente vai sortear uma vaga na comunidade de investidores em artesanato, que é um grupo mensal com no mínimo quatro aulas por mês que já é barato, né, custa 35 reais. Tá aí a Herbia que faz parte do grupo e tá amando. E quem quiser entrar nas técnicas do primeiro mês também tem essa disponibilidade porque eu desvinculei um mês do outro e além de desvinculei lá um mês do outro eu também separei assim pra não ter fidelidade. Quem quiser parar de participar não precisa, não é obrigada, né, não tem fidelidade. Você deu alguma coisa pra uma garganta, Pereira? Dei, meu amor. Olha, vou secar, né? Que chato, Fernanda. Você vê como que as pessoas prejudicam? Você vive disso, quer dizer, não sei o que as pessoas pensam, viu? e os bloqueios do Facebook eles são crescentes, né? A primeira vez é dois dias, um dia, a segunda é uma semana, depois é um mês e assim vai. Sério? Você nem tem grupo? Ah, é um horror, né, gente? Eu, sinceramente, eu parei agora por isso, porque eu só publico no meu face mesmo. Ah, então, Sônia, a gente tava falando sobre o secador, eu acho uma ideia boa, mas não tem que ser um secador caro, não. Eu, quando comprei o meu secador, eu comprei o secador mais barato que tinha. Na época era 50 reais. E o soprador eu acabei comprando porque tem algumas técnicas que não dá pra fazer sem o soprador, né? E também na live é muito melhor o soprador por causa do barulho que é menor. ó, eu vou passar outra demão aqui. Ai, sujou aqui em cima. Não, é coisa solta aqui, não. Aí, saiu. Vou passar outra demão que tá com falha aqui ainda. Suzana Fátima, boa noite. Boa noite, Suzana. Tem alguma coisa estranha, né? Porque 59 dias bloqueados. Eita, Fernando, é muito tempo. Pior que, pelo menos assim, do YouTube, eu já mandei mil perguntas e ninguém me responde pra dizer o que que é, por que é. Mas é muito tempo bloqueado, que horror. Você tem Instagram, Fernando? Porque pelo menos aí você vai divulgando pelo Insta, né? Status do WhatsApp, pra ir quebrando o galho. Nossa, 59 dias é muito tempo, muito tempo mesmo. É alguém que te ama muito, hein, Fernando? E que admira seu trabalho, porque não quer que você divulgue. Bom, vou pintar aqui a caixinha agora. A parte de cima novamente, ó, segunda demão, tá? Ixi, pinguei aqui, né? Maju Almeida de Goiânia. Boa tarde, Maju, seja bem-vinda. Espero que você goste da live, viu? Nós estamos fazendo uma caixinha aqui, é um kit da minha parceira Alderreira, em que a caixinha, os quatro pezinhos de resina e a moldura, mais um saquinho de 50 meia-pérolas, tá saindo por R$8,50. Lembrando aí que os meus parceiros todos estão com Black Friday, inclusive o Gaspar que tem ferragens maravilhosas, tá pronto aqui. Deixa eu colocar meu pincel na água, meu rolinho também já posso colocar na água e vou fechar a minha tinta, deixa eu pegar o restinho. o Fernando tá dizendo aí, que hoje nas lojas americanas o soprador tá R$59,00. Olha aí, gente, soprador ou secador? Soprador. Olha só, soprador por R$59,00 na loja americana, gente, quem não tem soprador é uma ótima oportunidade, viu, de adquirir. Eu acho que quando alguém faz essas denúncias no Face, no YouTube, deveria preencher o motivo da denúncia, né, e eles deveriam investigar antes de bloquear. Maria Lucia não entrou aí, né? É verdade. Maria Lucia. É, a Malu, não vi mesmo uma luz. Que estranho. Ana Lucia guiar, chegou lá. Boa tarde, Ana Lu, que bom que você chegou. Uma sujeirinha aqui. Sujeirinha tá na minha mão. Ah, beleza. Bom, agora vamos tirar a fita daqui. Eu coloquei o pincel na água, devia ter aproveitado pra já pintar de marrom aqui, vou fazer isso, gente. Mas vou pegar o pincel um pouquinho menor. Esse grande mesmo aqui, ó, tamanho. Esse é o pincel da Vanessa Bortoluzzi, da Atlas, o tamanho 16, olha. Vou pintar a moldura e os pezinhos. Que aí depois a gente já vai pra parte mais gostosa. Para com a sujeira de tinta. Aí, a Ana Lucia se manifestou. Não, a Ana Lucia é a que entrou agora. A outra é Maria Lúcia que você sentiu falta. Ah, tá. Ó, a gente tá fazendo essa caixinha, é uma caixinha 10 por 10, viu, Ana Lu? Aqui é a frente, eu deixo sempre a emenda na frente, porque aí a gente coloca flores. Não tá conseguindo compartilhar, Ana Lu? Eita, danou-se. Mas tá bom, não tem problema, é importante que você tá presente. E essa caixinha mais a moldura, pezinhos e um saquinho com 50 meia-pérolas tá saindo a 8,50 lá com a alderreira. Bom, vamos pintar já aqui, que aí a gente para com a sua encher com tinta, né? E aí vai pra parte mais gostosa que é decorar. Embora colocar a renda ali já dê um ar diferente, né? Então, ó, pinta, a gente vai pintar de marrom, depois nós vamos usar um dourado pra passar por cima. Voltou. Gente, deu uma caidinha bem rápida aqui, deve dar só uma piscada aí pra vocês, viu? Foi a internet aqui de casa. É? Vocês continuam aí, né? Continuam. Boa tarde, Maju. se compartilhou? Obrigada, Maju. muito obrigado, viu? A gente vai ter um sorteio no final da live de uma aula online minha. Lembrando que tem que estar presente na hora do sorteio, tá? Isso se não passar de cinquenta pessoas na sala. Se passar de... Cinquenta não, desculpa, de cem. Se passar de cem pessoas na sala, aí a gente sorteia uma vaga na comunidade de investidores em artesanato, tá? Que é um grupo mensal, são quatro aulas no mínimo por mês. E tem um sorteio na última aula do mês de materiais dos meus parceiros. Boa tarde, Márcia Barbosa. Semana passada a Kelly que ganhou no sorteio, né, Kelly? Já até fez a aula. Tô olhando aqui os buraquinhos pra cobrir. Impossível, né, gente? Pintando isso, você não pintar a mão, né? Não creio que alguém consiga sair sem se pintar. Pronto. Ali tá pronto. Gostou, Maju? Foi, meu amor. Tá desligando aqui o meu telefone que tá aquecendo. Ah, é? Eu, hein? Nós estamos pintando aqui o quarteto de pezinhos que nós vamos usar nessa caixa junto com a moldura. A gente compra isso aqui na alderreira, tá? Eu quero ver aqui como que eu vou pintar atrás. Deixa ele secar um pouquinho aí a gente pinta atrás. Não tem como, né, Márcia Barbosa? Impossível. Luzia, você consegue terminar a live toda limpinha, Luzia? A mão? Eu pinto só a mão. A roupa eu não sou de pintar, não. Mas a mão é uma lambança total. Toda live. Gente, meu marido, se passar alguém batido, me desculpa, tá? Esses pezinhos são de resina e a moldura também, é, Tuca. Só que eles fazem parte de um kit, que é a caixinha, o pezinho, a moldura e as pedrinhas, né, as meia-pérolas por R$8,50 com a minha parceira Aldri Herrera. Tá? Na descrição da live tem o telefone, todos os meus parceiros tem o WhatsApp. e também estão com promoção, né, do Black Friday. Como diz a Kelly, no artesanato é Black Friday mesmo, né, porque fora é fraude, Black Fraude. Não liga, amor. O celular do meu marido desligou e não tá conseguindo ligar, tá? Então, se passar algum comentário sem eu responder, vocês me perdoem. Depois, quando eu assistir a live novamente, aí eu respondo. Ele tá tentando ligar o celular novamente. Engraçado que eu, dele é menos sobrecarregado que o meu, né, e usa bem menos. Deixa eu dar uma secadinha aqui no soprador pra ver que quando a gente seca aparecem os buraquinhos, né? Até no rosto, Maria de Fátima. Ah, que legal, Tuca. Anota meu látis depois, Tuca. Se você precisar, qualquer coisa que você precisar, alguma dúvida que você tiver, você pode ficar à vontade pra me chamar, tá? Eu vou falar qual é o telefone porque o celular do meu marido definitivamente desligou. É 67 o DDD 999 86 0238 Se alguém puder digitar aí, eu agradeço. Vou falar novamente. 67 999 86 02 38 80 A gente começou a secar já apareceu umas falhinhas, tá vendo? Deixa eu colocar aqui pertinho pra vocês verem, olha lá. Dá pra ver o branquinho. Então, a gente vai passar aí uma segunda de mão pra cobrir bem com marrom, tá? Depois a gente vai vir com dourado por cima da moldura. Vai ficar show! Muito, muito lindo. Então, por isso que não pode ficar aparecendo branco, tá? Tem que ficar todo tampadinho de marrom pra ficar lindo depois. Vamos ver se vai ficar ligado. Ah, porque ele tá ligando e desligando. Vamos ver se agora cobrir todos os os branquinhos. Não, tem um ali que eu enxerguei agora. Tem que cobrir, né? Porque tem os detalhes da moldura, né? Ó, aí, ó. Meu marido conseguiu digitar meu telefone, gente, pra vocês. Quem não tem ainda, quem quiser fazer parte do meu grupo do WhatsApp também, a gente troca bastante informações lá. Eu até não interajo muito, porque eu dou aula o dia todo. Mas, quando eu não respondo, uma das meninas responde. Pronto, vou colocar em pé. Vai ficar um show essa caixinha. vai ficar pequenininha, mas vistosa. A primeira vez que eu fui mexer com resina, gente, era um puxadorzinho, sabe? De colocar em cima aquele redondo com um pegador, coisa mais linda. e eu não tinha soprador, eu só tinha secador. E o vento do secador é forte, né? Meti o secador, mas voou longe minha resina. Lógico que quebrou, né? Hoje em dia, eu já não esqueço mais. Sempre que eu tô trabalhando com resina, eu pego o risco. Então, Tuca, qualquer coisa, você pode me chamar, se você tiver alguma dúvida, eu ajudo. Eu sou professora, de manhã à tarde eu tô em sala de aula, mas aí tem recreio, tem os intervalos, aí quando dá um tempinho, eu respondo, tá? Nunca deixei de responder ninguém. Pronto. Gente, vocês me permitem agora lavar a minha mão, eu vou sair um pouquinho daqui só pra lavar a mão que tá demais, senão eu vou acabar melecando a caixinha, tá? É um segundinho. voltando. Voltando. Já voltei com duas tampas na mão pra mostrar pra vocês. Peguei sua tampa, porque a caixa é muito grande. Ai, travou a Meire. Sai e entra novamente. Olha, essa técnica aqui eu ensinei no primeiro mês da comunidade de investidores em artesanato. Olha. É uma técnica muito linda, ela fica com esse brilho, é maravilhosa, tá? Lembrando que é só 35 reais. Nesse primeiro mês nós tivemos cinco aulas com técnicas diferentes. Bom, vamos lá. Pegar o sobrador pra secar de novo as resinas bem sequinhas. Renata, oi, Renata. Conseguiu, mas conseguiu entrar, isso que importa, Renata. Nós estamos fazendo hoje uma caixinha que não é de Natal, tá? Porque todas as últimas lives eu fiz com o tema natalino, né? Tô só secando aqui pra gente começar aí a enfeitar, a endelezar. Ainda ficou um branquinho ali. Danado. Deixa eu pegar um pincelzinho chanfrado, que aí eu vou lá no buraquinho direto ali. Cadê? Aí. Fugiu onde tá o branquinho, gente. É, a gente tem que ficar girando a peça, né? Porque conforme a gente olha, de um ângulo aparece o branco, de outro não. Deixa eu ver se tem mais... Ah, tá o cabo na frente? Acho que agora cobri tudo. Não, acabei de achar mais um. bom, vamos ver. Obrigada, Kelly. O que que foi, amor? Marília e Fátima. Como faz pra fazer a parte do grupo? Do grupo? É... Deixa o teu número de telefone, que depois da live eu adiciono o telefone de todas vocês. Quer dizer, talvez eu não consiga fazer isso hoje, porque a gente vai sair daqui na correria, porque o Marco tem ensaio de coral e eu tenho que tá seis e meia, dezoito e trinta na escola. Quer dizer, vai ser meio... meio corrido. Deixa o seu número de telefone aí, que eu te adiciono amanhã no máximo. Amanhã de manhã eu já adiciono. Então, ó, Renata, você entrou agora? Nós estamos fazendo essa caixinha aqui, ó. Ela mede dez por dez, tá? Ela é com dobradiça. Ó, eu colei uma... metade de uma renda da Oriana Reis. E essa caixinha, mais essa moldura de resina, os pezinhos de resina, e um saquinho com cinquenta a meia pérolas, sai por oito e cinquenta com a Aldria. Tá na promoção. Deixa eu secar aqui direito que eu pujei a mão. Oi, Mônica Love Art. Tudo bom? Que bom que você chegou. Lembrando que se a gente conseguir passar das cem pessoas na sala, vai ter um sorteio também de um mês pra comunidade de investidores em artesanato. se não, só uma aula online, tá? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou trabalhar aqui com essas resinas, tá? Eu vou pegar a parte na cera ouro íris de cente. Ok? Meu marido tá anotando os telefones, tá, gente? A parte na cera, a gente limpa o pincel com solvente, tá? Então, a gente usa aqueles pincéis de cabo amarelo, tá? Que são pincéis mais baratos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes que eu acabe me esquecendo. Eu vou pegar a lixa mil da grid. Tá aqui, ó. Vou pegar a lixa mil. Ela é grandona, tá? Eu cortei em quatro. E vou dar uma lixadinha na caixa, ó. É que não dá, né, pra vocês verem textura, mas se vocês olharem, aqui é imperfeição. Aqui é um negocinho, acho que da caixa mesmo. A gente passa a lixa mil, ela parece que é um negócio super liso, que não vai fazer nada. Mas ela deixa parecendo acetinado, sabe? É uma delícia. Vou passar aqui também, na parte de cima. Super barato, Renata. Tá muito, muito barato mesmo esse kit da Aldra, viu? Pronto. Vou lixar por dentro, senão depois eu acabo esquecendo. Beleza. Olha só. Olha, sem detalhe, já fica bonito, né? É muito bacana pra usar, pra dar de presente, colocar um vale aqui dentro, ou um relógio, ou uma pulseira, um vale-presente, né? Bom, aí vamos lá. Vou colocar aqui na minha bandejinha, embora essa cera, ela corrói o isopor, né? Pouquinho só, tá? Vou começar aqui pela moldura. Tá jóia, Maju. Meu marido já tá anotando o seu número, tá? Deu uma paradinha rápida aqui, gente? Mas já tá voltando, tá? Ó, tá dando pra ver, né? Olha, tava bem marrom, olha lá, já começa o brilho, fica lindo, ó. Ó. A Gabi falou que pode ir buscar, já. Até esqueci do horário dela hoje. Olha que show que tá ficando, gente. Dá um telerê antes de você ir, por favor. Ó, vou passar aqui nesse cantinho aqui, ó. Nessa quininha aqui, que também tem um detalhe, ó. Aí, Aldri, olha, gente. A Aldri aí chegou. Ela que é a minha parceira, que vende esse kit de R$8,50, né? Super barato. De R$9,80, tá por R$8,50. Tamo embelezando a peça aqui, Aldria. Tá dando pra vocês verem, né, gente? Ó, o detalhezinho que tá ficando. Olha só. Fica muito bonito. Valoriza o desenho da moldurinha de resina, né? E vocês viram que é uma coisinha de nada que gasta da cera. Essa cera da Acrilex, ela não é cara. Eu acho que ela custa uns R$8,00. Dependendo da cidade, né? E rende, dura uma eternidade. Só matar a sede aqui, gente. A caixa, como que tá ficando? Aldria. É sim, a Aldria é de São Paulo. Tem um outro recortezinho aqui em cima que eu quero que pegue também. Ah, sim, gente. Ela tá com promoção no frete. Eu falei no começo da live, Aldria, mas foi bom lembrar porque algumas meninas não estavam no começo da live. É o frete de R$32,90, tá saindo por R$19,00 e pouquinho. Tá? Mas é só hoje, e se bobear, já pode mudar mais pro final do dia. Então, quem puder entrar em contato com ela, Aldria, coloca aí o teu link, o telefone, tá na descrição da live, né? Mas é bom você colocar. Então, não esperem muito, meninas, porque tá muito em conta a promoção do frete, viu? Você olha, Mônica, pelo Face, vai printando aquilo que você quer, e aí você manda no WhatsApp pra Aldria. E aí ela te manda um link pra você fazer o pagamento. E aí o frete sai por esse valor, parece que é compra até R$160,00, se eu não me engano. A Aldria, ela tá pedindo pra você passar o seu telefone, viu? Boa noite, Cleonice! Estamos fazendo aqui uma caixinha de lembrança, que é da... é a caixinha, esses quatro pezinhos de resina, essa linda moldura, e mais um saquinho com 50 meia-pérolas, tá saindo por R$8,50, de R$9,80, tá saindo por R$8,50. E eu vou tá usando ali uma tag da Bruninha, Marsola. Ó, tá? Então, fiz os detalhes no pezinho também, olha. Ó, dourado, prata e cobre, mas principalmente o dourado, viu, Kelly? Ó aí, ó, a Aldria tá colocando o contato dela aí, gente. Não, não demorem, entrem em contato com ela, esperem acabar minha live, claro, né? Mas entrem em contato com ela pra vocês não perderem essa promoção do Black Friday, viu? Deixa eu colocar mais um tiquinho, mas vocês viram que foi bem pouquinho que eu coloquei? Quase nada, olha lá. Bem pouquinho mesmo aqui, ó. Kelly, eu vou te pedir um favor, se alguém mais for passar telefone, se você puder anotar pra mim e me passar pelo WhatsApp, porque o meu marido vai buscar a minha filha. Aí, se alguém passar telefone, você anota pra mim, Kelly, fazendo um favor? Que aí você me passa pelo WhatsApp. Tá? Muito obrigada. Ó, mais um pezinho trabalhado. Gente, é impressionante como que muda, né? Olha, você olha ele só de uma cor, não tem graça. Quando você passa essa pasta... Beijo, meu amor. 8,50, Kelly. Muito barato, né? E essa promoção do frete tá maravilhosa, porque o frete é o que mata a gente, né? Não achou o kit? Mas não tem problema. Ela... Você fala, assim, que você quer o kit da Cris Prado, que aí ela coloca pra você. Essa caixinha, lógico que sem a renda, né, gente? Essa caixinha, que mede 10 por 10, a moldura, 4 pezinhos e o pacotinho de meia pérola. Isso, olha só o que ela tá falando. Olha lá, o frete de R$32,90 tá ficando por R$19,70. Em alguns links que ela tem lá. Ela divulgou isso no grupo, né? Onde ela tem parceria também. Aquelas que vão entrar no meu grupo, só que eu não garanto que eu vou conseguir colocar hoje, né? E esse preço é pra hoje. Então, é mais fácil falar com a Aldra diretamente. Porque eu terminando aqui, eu vou me arrumar correndo pra ir trabalhar na escola. Deixa eu ver se eu terminei. Todos os pezinhos, todos, né? Trabalhadinhos. Bom, deixa eu fechar a minha pastinha. Agora, vamos colar, deixa eu ver se não tá sujo, vou ver a parte de cima, é assim. Vamos colar a tag da Bruninha bem aqui no centro, ó. Tá? Depois nós vamos fazer aquele douradinho aqui em volta também, tá? Por isso que eu já deixei o pincel aqui do lado. Não, não sai, não. A resina, onde a gente passa essa pasta, essa pasta, ela praticamente, ela não precisa que se envernize, tá? Mas não sai a pasta, não, com verniz. O ideal, é lógico, que seria verniz spray. Obrigado, Kelly, você é um anjo. Vamos lá, vamos colar, deixa eu ver, eu vou usar a cola cascores, tá? Vou usar a cola cascores, e vou colocar umas gotinhas da instantânea pra galera que pegue bem agora durante a aula, né? Mas quem segura mesmo é a cascores. A Bruninha também tem uma promoção de tags, viu? Black Friday aí, gente. Depois, olhem a descrição da live e entrem em contato. Não esqueçam, quando vocês fizerem a compra com algum dos meus parceiros, de mencionar que viram na minha live, por favor, né? Isso me ajuda junto aos parceiros, pra eles saberem que compensa a parceria comigo, né? Eu recebi essa semana uma caixa de coisas d'água que eu comprei também com ela, mesmo ela sendo minha parceira. Quer dizer, eu compro porque vale a pena mesmo, gente, porque ela tem preços bons. Então, os meus parceiros todos têm preços muito bons, além de ter peças maravilhosas e de serem pessoas maravilhosas, que eu falo que é o mais importante. Eles são muito, muito queridos todos eles. Vocês vão ver aí, a Aldria, vocês vão entrar em contato com ela pelo Whats, ela é um doce de pessoa. A Cybele Sandoval, também, dos recordes do MDF, é um amor. O Gaspar Vascaína, meu parceiro, muito bacana. Enfim, todos são realmente maravilhosos, eu não tenho do que reclamar, a Binha é um doce. Gente, Deus me abençoou imensamente, sabe, com os parceiros. São pessoas que só somam com a gente. O Aldria colocou o link aí, viu? Ah, sim, olha só, a Kelly falando que a Bruninha viajou hoje. A moldura, gente, vai vir aqui em cima, ó. Olha que show que vai ficar. Vai ficar muito chique. Eu tô acelerando um pouco por causa do meu horário, tá, gente? Eu acho que nós já devemos estar aí com uma hora e meia de live, né? se não for quase duas horas. Márcia, Jaqueline, mas ela tem, tá? Não se preocupa com essa peça, você não vê. No WhatsApp, você fala, Aldria, eu quero o kit de estrado, que ela sabe que é a caixinha, resina, pezinhos e coisa, e a meia pérola, tá? Não se preocupa, não. Não tá lá, mas é só você falar pelo WhatsApp pra ela. Tá? Eu aconselho a comprar mais de um, gente, porque tá muito barato. Eu mesma já tenho encomenda, vou ter que, acabei de receber uma caixa cheia. Malu, Marco falou, gente, não tô vendo a Malu, ele tava indignado. O que que foi que você tá com raiva? Você não tava conseguindo entrar, Malu? Conta aí, por que você tá com raiva, minha amiga? Então tá, Márcia. Bom, agora eu vou passar o douradinho aqui em volta. Tá? Vamos lá, vamos terminar esse trabalho aqui com a pátina, com a pasta. Uma hora e vinte e cinco, Herbia? Então, eu comecei quatro e meia, já são dezoito horas, né? Ó, é um detalhezinho de nada, gente, mas dá uma vida. Eu tô fazendo na parte de baixo, ele tem outro detalhezinho aqui em cima, ó. Eu, aliás, eu tô querendo preencher aqui com dourado, hein? Fica muito bonito. Ó. Né? Dá uma vida muito linda pra peça. Essa peça é uma caixinha pequena, mas ela é toda trabalhada, ela é muito show. Ó. a gente não aperta o pincel, tá? Passa de levinho, ó. Olha que lindo que tá ficando. As dezenove é do grupo fechado, Malu. Menina, você tá trocando as bolas. Mas aí, compartilha pra assistir depois, viu? Compensa, né, meninas? Tá bem legal, bem bacana a peça. Ah, sim, agora são dezenove, mas ela tá falando que ela achou que eu entrava às dezenove, Renata. Olha aí, ó, gente. Diz que tem uma caixinha dessa um pouco maior, por 5,40. Essa aqui mede 10 por 10. Quanto que mede a outra, Áudria? Malu, você viu o kit da Áudria que maravilha, olha. Uma moldura de resina, 4 pezinhos, essa caixinha que mede 10 por 10 toda trabalhadinha e mais 50 meia pérolas de 9,80. Tá saindo por 8,50. Viu só? E ela tá aí perto de vocês, né? Ela tá em São Paulo. Quanto que fica o kit pra maiorzinha, Áudria? Ou não dá pra fazer o kit com a maiorzinha? Só a vulsa. É, não é a mesma coisa, viu, Malu? Isso é verdade. Eu amo assistir ao vivo. Porque ao vivo a gente participa, né? Dá opinião, conversa, distrai a cabeça. Assistir depois não tem muita graça, não. Também acho. Olha, que show, gente. Lá na parte de baixo também vamos fazer isso, ó. Que dá um tchan. Vocês vão ver, essa caixa vai ficar um luxo. não precisa nem colocar nada dentro, só a caixa já é um presentão. Lembrando que essa renda é da Oriana Reis, viu? Verdade, Kelly. Fala bobeira. É muito bom. E eu usei só metade, tá? Eu cortei aqui, ó. Ela é uma renda largona. Só peguei metade. Gente, por exemplo, aqui na frente, ó, eu conversando com vocês, eu exagerei aqui na pasta. O que que faz pra tirar? Pega a cera, cera de chão mesmo, em color, em pasta, e passa que sai, viu? Inclusive, extenso, quando a gente usa essa pasta, eu limpo com a cera em color. Tanto que eu vou falar com vocês, eu não vou nem passar resina, eu até deixei a resina aqui do lado, mas por causa do meu tempo, que eu tenho que ir pra escola de novo, eu não vou nem passar resina, tá? Que eu uso a resina no lugar do verniz. Porque senão o tempo vai estourar. Já tá, né? Mas as minhas lives sempre duram na média de duas horas, gente. Infelizmente, eu não consigo fazer rápido. Ó, a gente passa de levinho o pincel, porque quando passa muito forte, suja demais. Desculpa aí se estiver passando mensagem, gente, sem eu ver, mas qualquer coisa, depois, quando eu assistir a live novamente, aí eu respondo as mensagens, tá? É que meu marido foi buscar minha filha, e aí a gente pintando a peça, vamos ver as mensagens. Oi, Sigrid! Obrigado, querida! Sigrid, olha, uma promoção maravilhosa da Alden, ó. Essa caixinha aqui, lógico que sem a tag da Bruninha e sem a renda da Oriana, essa caixinha maravilhosa, toda trabalhada, mais a moldura, quatro pezinhos de resina e cinquenta meia pérolas dessa, de nove e oitenta, saindo por oito e cinquenta. Pode acalmar aí, é, Malu? Agora que você chegou, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Agora eu vou colar a moldura aqui em cima, ó. Tá? O que que eu vou fazer? Eu passo a cola com as cores, faz outra... É, aí, ó. A Alden tá falando que ela não tem um kit com a pecinha maior, mas que ela pode fazer um cálculo aí e providenciar. Então, ó, eu passo cola cascores aqui. É que eu tenho que trabalhar hoje à noite, Malu. O Marco tem que sair do coral sete horas e eu tinha que estar na escola seis e meia. Lembrando que aqui é uma hora menos do que a de vocês, né? Então... Oi! Tudo bom, mascotinha? Como que você tá? Ó, vou pingar uma gotinha dessa instantânea, né? Pra fixar rapidinho por conta da lá. Uma gotinha não, algumas gotinhas, né? Gente, tá ficando lindo. Eu tô apaixonada por essa caixa. Pior que eu só pedi uma, né? Agora eu vou ter que entrar e eu mesma comprar o kit crisprado porque eu tenho encomenda já dela. E olha que a pessoa nem viu pronta. Imagina quando vê pronta. Eu acabei de receber ontem uma caixa cheia da Alden. Ébia, não é que é melhor. É mais barata. A resina a gente compra em loja de material de construção sai muito mais em conta. E ela rende pra caramba, sabe? Então, assim, eu aprendi a usar com a Vanessa Bortoluzzi a resina. Mas eu me apaixonei. Obrigada, Sigrid. Gente, lembrando que a Sigrid semana que vem vai tá fazendo uma live na quarta-feira na página dela, viu? De manhã. Eu vou tá em sala, infelizmente, mas certamente vou assistir depois, viu, Sigrid? Divulga o horário aí que eu não lembro, Sigrid, o horário da sua live. Olha só como que tá ficando. E ainda não terminamos de enfeitar, hein? Olha que show. Eu vou... nem sei o que eu faço primeiro. Vou colar os pezinhos que a gente já tá mexendo com a cola mesmo e depois a gente coloca as pedras. Então, Sônia, mas você viu que ela tá com uma promoção hoje? Ela tem nove links que o frete tá saindo por... é... 19h80. Ah lá, gente, nove e meia da manhã na quarta-feira vai ser a live da Sigrid. Ela já fazia live, ela deu uma interrompida porque ela tava montando o ateliê dela e ela tá recomeçando na quarta-feira que vem. Vamos dar um apoio pra nossa amiga, hein? Tenho certeza que ela vai fazer uma live maravilhosa. Olha lá. Que show. Isso, Herbia. Você vai na casa de material de construção, pede resina à base d'água, tá? Eu aqui, eu pedi a que usa no telhado. A Vanessa Bortoluzzi, ela usa a resina da Hidronorte. Eu procurei aqui a da Hidronorte e não achei. Aí eu comprei da Souvenir. Mas eu amei. Oh, tem que colocar uma gota da Instantânea, né? Porque senão não vai parar aqui. Conversando, eu nem vi isso do outro lado, eu passei a Instantânea. Mas acho que sim, né? Porque o pezinho parou. Dei uma sujadinha, vou pegar um paninho aqui pra limpar em volta. Sujei com a cola. A resina antes de enfeitar assim, né, gente? Mas é por conta do meu horário. Eu vou terminar e depois eu... Depois eu... passo a resina. Então, eu tava falando, Ébia, e você vai e pede resina de passar em telha. só que a base d'água. Eu uso a da Souvenir. A Vanessa Bortoluzzi usa a da Hidronorte. Então, são marcas que eu sei que é boa. Se você me perguntar de outras, eu não sei te dar referência. Sei que tem uma outra marca muito boa também, mas não sei qual é. Olha aí, gente, a Aldra tem... Olha só, a da Hidronorte em vidrinhos de 100ml pra quem quer experimentar. Já compra as coisas junto e usa esse link aí dela, se é que é possível, né? Que sai mais barato. Porque na loja de materiais de construção vocês vão achar de 900 ou de 3,600. Eu comprei de 3,600, mas eu uso bastante, né? Olha só, que coisa linda! Deixa eu ver aqui o lado aqui. Gente, olha que luxo! Olha isso aqui, que tudo! Olha, ainda nem coloquei as pedrinhas. Eu vou colocar aqui, vocês estão vendo a flor da... na renda, eu vou colocar as pedrarias dentro dessas florzinhas. Olha que show! Tá de frente pra vocês, olha lá, não pintei por dentro, vou pintar depois, olha isso! Olha os pezinhos! Maravilhosa, né, gente? Bom, agora então eu vou abrir ali as pedrinhas pra gente colar. as pedrinhas eu não colo com cola cascores, tá? As meia-pérolas eu colo com cola de lantejoula. Então, olha, eu optei por essa meia-pérola porque ela é marronzinha, né? Então, ela é perfeita. Então, ela é perfeita. Vamos ver se meu pegador de pérola tá funcionando. Que eu fiz um usando vela num vídeo que eu assisti. Tá aqui, ó. Fiz um não, eu fiz três, né? Olha, usando vela. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou no dia que eu fiz. Ai, que pena, Nazaré. Vamos ver. Ela, ó, tá vendo, gente? Ela pega, ó. Isso é feito com vela, tá? Bom, vou lá. Eu vou colocar uma gotinha da lantejoula em cada metade, em cada meio de flor. Vai entupir agora, né? Sempre em top e ao vivo. É impressionante. Ó. Caiu antes da hora. Aí, assim a gente não meleca a mão. A gente derrete vela. A Maria de Fátima também quer, viu, Kelly? Depois você me passa os telefones. Quando a gente vai usar a cola instantânea, então, esses pegadores de pérola são tudo de bom. Porque aí não cola a mão da gente. Aí, ó, a Aldria tem pega-pérola pra quem quiser. Esse aqui eu fiz, Aldria. Não sabia que você tinha, menina, senão eu tinha pedido. Mas também agora eu não quero mais, tá? Porque eu já fiz. Agora, não sei que você queira mandar pra mim, né, de presente. Aí eu aceito. Olha só que beleza. Aí eu dou uma apertadinha com o dedo. Gente, olha só. perfeita. Lembrando que essa emenda nós vamos colar as flores da Tata. Eu já estava esquecendo das flores. Eu separei várias flores ali pra gente montar um arranjinho aí. Tá? Deixa eu acelerar aqui. Meu marido já deve estar quase chegando. Ele já deve estar com o coração na mão. Porque sete horas ele tem que estar no ensaio do coral. aliás, eu vou fazer o seguinte. Já que eu já colei a frente, o processo agora dos lados é o mesmo, eu não vou colar o resto das pérolas, tá, gente? Desculpa aí, Malu, mas eu vou só agora colocar as flores pra finalizar a live, tá? Olha, eu separei uma flor crisprado, mas eu acho que ela é meio grande. E separei várias florzinhas da Alderreira, não, da Tata Artes. Olha, as flores maravilhosas. Tô finalizando, viu, amor? Só vou colar as flores. Aí o resto eu colo depois. Olha aqui, meu amor, você saiu não tinha nada pronto, assim, de bonito. Olha isso. Bonito. Olha a frente, em cima. Aham. Né? Aí, ó. Aí eu só colei na frente, agora a gente vai colar as flores pra fazer o acabamento. Então, eu separei várias cores, vários tons, né, de amarelo, olha. Um amarelo que ainda aparece, mas eu acho que a gente tem que entrar também com o marrom. Essa aqui, que é a flor crisprada, ela eu acho que vai ser muito grande, ó, embora ela seja linda. Se for ela, a gente usaria só ela. Ah, a Malu entrou aí. A Malu entrou. A Malu entrou. Achou que era 19 horas, amor? entrou já dizendo que raiva. Ela não deu nem boa tarde, ela já falou que raiva. Vou colocar essa aqui, gente, essa aqui tem brilho. Ai, tá perfeita. Aí eu vou colocar mais... Vou colocar uma outra aqui, ó. Essa amarela. Nem peguei as galinhas, gente. Eu vou só mostrar e... É que eu tô preocupada com o horário, porque eu tenho compromisso meu marido também. Olha só, que tal? Vou colocar aqui em cima a tampa pra vocês verem que show que tá. Olha lá. Isso aqui eu vou arrumar depois, tá? Não tá nem colada. Olha. Olha em cima. Perfeita. Lembrando que... Aí depois eu colo e posto a foto pra vocês verem, tá bom? Lembrando que a resina, a moldura de resina, os quatro pezinhos, a caixinha, e as cinquenta meia pérolas tá saindo por oito e cinquenta com a áudia, tá, gente? Gente, me desculpa finalizar assim nessa correria, mas é que eu não queria deixar de fazer a live, mas a gente tá hoje enrolado com os nossos compromissos, tá bom? Muito, muito obrigado. Ah, nós temos um sorteio. Empresta o celular aí, meu amor, pra eu fazer o sorteio. Descobri que pelo celular é mais rápido, gente. Vamos lá, hein? Ó, tem só vinte e duas pessoas na sala. A chance de vocês ganharem é maior. Opa, eu saí da... Em vez de copiar logo o link, deixa eu já copiar o link. Copiar link. Tá. Agora eu vou lá na... Onde que é o seu... Sua internet mesmo? O link da internet? Obrigada, Sigrid, mas não sai não que tem o sorteio de uma vaga na... De uma aula online. Ai, meu Deus. Não mais. Estamos abrindo o sorteador. O celular do meu marido hoje tá meio bugado. Ó, tá escrito lá o sorteador, mas a página continua em branco, não carrega. Deixa eu digitar aqui de novo. Agora tá indo. Ó, sorteador. Tá? Agora eu vou ali... Deixa eu lembrar onde que eu fui. Ferramenta. Sorteio no Facebook. Ah, eu tô fazendo careta, meu marido. Ó, eu tenho mania, gente, de fazer careta. Isso, Kelly. Brigadão, meu amor. Gente, gostaram? A caixinha ficou linda, né? Peraí que eu tô aqui lutando com o sorteador aqui. Sorteio no comentário do Facebook. Atualizaram o sorteador do Facebook. Semana passada foi rapidinho, né? Não sai não, tá, Margarete? Peraí. Continuar com o Cris Prado. Esperaí, quem sabe você não ganha uma aula online. Tem que estar presente. Tava indo rápido, agora deu uma parada. Obrigada pelos corações. Muito obrigada. Parou. Vou começar de novo, gente. Comecei do zero. Tá, abriu o sorteador. A internet tá boa. O problema é... O sorteador mesmo. Tá bom. Autorizar o sorteador no Facebook. Tá indo. Continuar com o macrosprado. Descarregado. Chega nessa parte, fica a tela branca. Vamos esperar um pouquinho. Tá vendo? Descarrega. Obrigada, Malu, pelos corações. Gostaram mesmo, meninas? Ai, gente, parou. Olha só. Mas deixa eu falar. Depois eu copio o link e vale pra quem tá na sala nesse último momento, tá? Deem um oi todo mundo. Fala eu tô aqui, eu tô aqui. Porque se cair o nome, eu sei que vocês estavam na sala no finalzinho. Pra valer só pra essas 21 pessoas que estão na sala. Vou esperar as 20. Já tem só 20. Dá um oi, 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 oi. E aí, porque o sorteador continua com a tela em branco. E como eu falei pra vocês, eu tô meio acelerada, né? Meio com pressa. Coloquem um oi. Digitem oi. Que aí vai valer só pra essas 22 que estão na sala. Boa noite, Patrícia. Chegou no finalzinho. Eu vou sortear amanhã e eu coloco o link pra vocês. mostrar o print da tela. Isso, deem oi aí pra eu saber quem tava presente no finalzinho. Lembrando que essa... Aqui, gente, dá pra passar um douradinho também, viu, ó. Não tenho certeza se vai ficar bom em cima do amarelo, não. Acho que não. Olha, lembrando que essa resina, os pezinhos, mais 50 meia pérolas e essa caixinha saem por R$8,50 na áudio. Olha que presente maravilhoso, gente. Lindo, né? Isso, deram oi todo mundo, por favor? Que aí eu já vou dar tchau pra vocês. E aí amanhã, gente, eu dou aula de pintura em tela de manhã e à tarde, mas aí no intervalo de almoço eu pego o sorteio e mostro o print da tela do sorteador pra vocês, tá bom? Isso, dêem oi aí pra eu poder finalizar, porque aí só vai valer pra essas pessoas que estão no finalzinho da aula, tá? Que ficaram até o fim com a gente. Isso, isso mesmo, dêem oi aí. Tô só esperando vocês darem oi pra gente ir finalizando. Obrigado, Cícero, eu também gostei muito. Ficou igual eu tinha imaginado, porque às vezes não fica, né? Lembrando que a gente ainda vai fazer aquele acabamento, né? Com as flores da tata, né? Que ainda tá faltando as flores da tata pra dar um tchan. Obrigado vocês, Renata. Isso. Eu pi, eu entendi que é oi. Tchau, meus amores. Aguardo vocês na semana que vem, na sexta-feira, às 17h30, tá bom? Quem puder tá compartilhando na sexta-feira o link da aula, eu agradeço. Beijo, amanhã eu faço. obrigado, Mônica, pra você também, um fim de semana maravilhoso, viu? Tchau pra todas vocês. Muito obrigada pela presença. Amanhã, sem falta, eu faço sorteio e posto pra vocês no meu Face, aí fiquem de olho e posto no meu grupo também, tá bom? Grande beijo. Obrigado pelos corações, muito obrigado. Obrigado.